Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Exorcista, o Devoto, que é dirigido pelo David Gordon Green. Eu já não tinha expectativa alguma e eu odiei o filme. Não só odiei o filme, eu detestei o filme do começo ao fim. Eu tenho nojo desse filme, repulsa pelo que esse filme representa para o terror contemporâneo, em que você pega um nome forte, que é o nome Exorcista, e você não trabalha com uma produção, você já pensa o seguinte, olha, eu tenho que fazer o espectador de bobo e estúpido, porque eles têm que pagar ingresso para os dois próximos filmes. É o que há de pior nessa lógica, infelizmente. Mais uma vez, a roda vai continuar girando, isso é comum, e agora Exorcista, o Devoto, acaba escancarando esse método, já previamente aproveitado pelo próprio senhor diretor, o Gordon Green, em Halloween, com Halloween Kills e Halloween Ends. Aí alguém pode falar, bom, mas aí pelo menos vai ter a memória e a nostalgia de Exorcista do Friedkin. Então, se você pensa, aí só aguarda para você ver o que vai acontecer nesse filme, que na verdade aqui você vai destruir, eu acho, a memória, essa nostalgia e tal, e o fã que se vire, o fã que vai assistir de novo o filme de 1973, aí você pega o que eles fizeram quanto a contrato. 400 milhões de dólares para garantir os direitos da franquia Exorcista. 400 milhões de dólares. Esse filme eu acho que não vai ter um resultado tão expressivo, tem dois outros filmes para conseguir alguma força na bilheteria, para bancar esse custo no final das contas, porque não é o custo do filme, é o custo do licenciamento. Eu acho que o destino de Exorcista vai ser bem triste, porque ninguém vai querer perder dinheiro. Esse licenciamento, para ser pago a longo prazo, ele vai precisar de outras entradas, seja no cinema, na televisão, com qualquer outro tipo de exploração da marca Exorcista. Na época que saiu o trailer, eu fiz um comentário aqui no canal e eu manifestei aquela visão do elemento validador da história. Você precisava trazer alguém para validar Exorcista. No caso de Halloween, a equipe da Blumhouse foi direto no John Carpenter e o John Carpenter tem uma outra visão sobre licenciamento. O Carpenter fala, enquanto o dinheiro pingar na conta, não tem problema. Melhor ainda que ele ainda foi consultor do filme e ainda trabalhou na trilha sonora com o Daniel Davis. Para o caso de Exorcista, o Friedkin falou que ele não tocaria na franquia. Exorcista é um filme, Exorcista é um clássico. Até deixa eu mostrar, para desintoxicar depois, está aqui o relançamento de Exorcista, que é um grande filme, é um filme que marcou minha vida, eu já falei muito aqui no canal também. O Friedkin não iria participar do que fizeram aqui com isso e com essas ideias que a Blumhouse teria para desenvolver a franquia com aquela retcon, continuidade retroativa. É uma sequência direta do filme do Friedkin, descarta o que o John Borman fez depois e tal. Que coisa triste. E aí você pensa, a franquia Exorcista, ela é uma franquia que tem problemas. Exorcista 2 do Borman, eu não gosto também. Exorcista 3 do William Peter Blatty, é um bom filme, tem um corte recente do diretor, que eu acho que melhora a experiência no geral. Ele não deveria ter sido chamado Exorcista 3, mas ainda assim eu recomendo, tem o que eu considero o melhor jumpscare do cinema, por exemplo. Depois tentaram na TV, tentaram no começo dos anos 2000, naquela onda de história de origem Dominion, que não deu certo, descartaram, depois Exorcista o Início, que também não dá certo. E agora a Blumhouse tentando resgatar com o seu método. O elemento validador, se não é o diretor, vai ser quem? Vai ser uma atriz. A Blumhouse focaram muito na participação da Ellen Burstyn. Ellen Burstyn fala, querida, lenda do cinema, que ela não iria participar desse projeto, ela recebeu várias propostas em diferentes períodos, de diferentes produtoras, para voltar com Exorcista. E o que a Ellen Burstyn fez? Ela jogou uma quantidade absurda de grana para a Blumhouse, pensando que a Blumhouse iria rejeitar para ela ficar tranquila, e a Blumhouse aceitou pagar. Olha, a Blumhouse pagou essa grana para a Ellen Burstyn, e aí está o elemento validador. Se você é fã de Exorcista, opa, a Ellen Burstyn está aqui. Então vá assistir, dê essa chance para essa sequência. Estava dando uma olhada num comentário do Mark Kermold, que eu considero a maior referência de Exorcista pelo trabalho que ele fez com o Friedkin no documentário, ele tem livro publicado, e o Kermold fala que quem trabalhou nessa nova versão da Blumhouse, olha, assistiu Exorcista de uma maneira completamente errada, ou com viés, um tanto quanto distorcido, ao procurar por pequenas brechas para tentar articular alguma conexão. E Exorcista não é um filme que é sobre a Chris McNeil, não é um filme sobre a Reagan. Você está lidando com toda uma carga e complexidade, não só que envolve a religião, mas que envolve o próprio ato de exorcismo, e essa base para a discussão do filme de 73, que é um clássico. Esse roteiro tem quatro créditos. Três outros profissionais, além do David Gordon Green. Tem um profissional que eu já tinha mencionado, que é o Scott Thames, deve ser uma pessoa maravilhosa para comer um churrasco, trocar uma ideia, falar sobre cinema. Agora, como roteirista, ele tem uma filmografia, que é uma filmografia um tanto quanto complicada, e se você pegar para juntar todos os filmes que esse senhor Scott Thames participa de algum modo na construção do roteiro, vai notar que ele abusa, essas produções, elas abusam de um altíssimo teor expositivo voltado para um personagem, que é aquele personagem que vai tratar o espectador como um burro e que vai tentar mostrar para esse espectador o que está acontecendo. A genialidade que você não está vendo nesse texto. Por isso que eu falei que eu não tinha uma expectativa tão grande também. Vindo dessas pessoas, eu não duvido. Eles falam que eles tiveram muito respeito com o exorcista do Friedkin. Se eles tiveram respeito com o exorcista do Friedkin, nesse filme, só o diabo pode pensar como seria a versão desrespeitosa de exorcista levando em conta a base do William Friedkin de 1973. Não me surpreende pelo que esse pessoal já fez com Halloween, mas que é chato, que é triste. Olha, é chato. O tratamento da religião é um negócio à parte. Isso vai render outros debates, outras discussões, o ato exorcismo. Na verdade, esse novo exorcista é aquele pastel de vento em que a casca, que para quem gosta da casca, a casca teoricamente é de exorcista. Não tem recheio. Vazio. Angela e Catherine, interpretadas por Lydia Dewitt e Olivia O'Neill, desaparecem por três dias e mobilizam a cobertura midiática. Quando o pai de Angela, Victor, interpretado por Leslie Orton Jr., busca por respostas, ele recebe a recomendação de procurar Chris McNeil, interpretada por Ellen Burstyn, que pode ter a solução para o caso. Ellen, querida, torço que você tenha conseguido bancar sua bolsa de estudos, que você tanto queria financiar, que você tenha conseguido tirar muito dinheiro desses produtores. Fica a marca na personagem. A personagem é tratada como um lixo qualquer. Tem algumas frases de autoajuda nesse filme que, na comparação com um outro filme que tem frases de autoajuda, que é Velozes e Furiosos 10, então você tem que dar um doutorado noris causa em literatura para os roteiristas de Velozes e Furiosos 10 pelo que é feito nesse exorcista aqui. Porque aí a frase da autoajuda, tem alguns momentos que são inacreditáveis para conseguir lidar com a integração religiosa. Porque Exorcista é agora esse filme que ele é preocupado com a integração religiosa, que não está voltado para o catolicismo. Todo mundo, independentemente da sua religião, todo mundo agora pode se conectar com o ato do exorcismo. Aí a coitada da Chris McNeil vira uma referência. Ah, chama a Chris McNeil, chama a Chris McNeil que a coitadinha ali vai ter uma resposta. Aí aparece um vídeo no YouTube dela, uma entrevista antiga, aparece um livro que ela escreveu que não é referência para nada. Ela entra nessa história como se ela tivesse um superpoder, uma idosa, frágil, debilitada, que é abandonada na história para um momento que é... É um momento que... Ali eu fiquei com vontade de levantar e ir embora. De verdade, eu não faço isso, eu não consigo abandonar um filme no cinema, no streaming. Quando eu começo a assistir, eu tenho que assistir até o fim. Esse foi o caso mais perto de levantar e sair, sabe? E falar, ah, deixa para lá. Deixa, deixa para lá. Mas eu assisti até o fim. Infelizmente, assisti até o fim. O que eu já esperava era que, por exemplo, ah, Tubular Bells, vira aqui meio que o tema de Exorcista. Vamos colocar uma versão mais moderna, tranquilo. Você está lidando aqui com um novo filme, uma nova produção, uma nova vertente de exploração. Mas a lógica desse Exorcista é a seguinte, se tem tanta cópia do filme do Friedkin, por que não fazer uma cópia oficial? Eu imaginei isso, ah, aquele filme medíocre ali, sabe? Meia boca. Tem um padre, tem uma cena de exorcismo ali, tem alguém possuído, tá bom, rola os créditos, promete um próximo filme, uma sequência, e o público vai comprar o ingresso. Fui surpreendido aqui, porque nem essa lógica, esse pessoal que escreveu o filme conseguiu fazer de uma forma minimamente decente. mas assim, é o básico que não é feito, é o básico que ele não consegue ser desenvolvido. Aí você pensa, bom, no filme de exorcismo vai colocar um padre. A presença do padre nesse filme aqui é algo inacreditável, porque aí o padre, ele vai precisar lidar com algumas frases para justificar a ideia de integração religiosa, que é a proposta aqui, que beira o absurdo. De verdade, assim. É um filme sobre exorcismo que não quer mencionar o ato do exorcismo ou tem medo de falar sobre exorcismo para não ficar de mal com algumas pessoas. Aí, como eu disse, não interessa a sua religião. Pega um pouquinho da religião de cada um, joga no caldeirão, aí alguém vai falar, mas a Bíblia fala isso. Ah, sim. Na minha religião tem um ditado popular que fala a mesma coisa. Então joga no caldeirão, pega um vinagre e começa a atirar na pessoa, pega uma água quente e começa a atirar na pessoa. Não tem lógica, não tem método. As coisas vão acontecendo e tem duas crianças possuídas. É bizarro pensar nisso, mas para o roteiro essas crianças são empecilhos, porque nem a possessão é bem feita. Aí, tá, tem a limitação de classificação indicativa, vai trabalhar com vômito, sangue, quem sabe, não pode falar palavrão. Tudo bem, é aquele medíocre que eu estou falando. Nem isso, gente. Nem isso. Tem um momento que eu acho que eu estava só segurando o meu rosto para continuar direcionado com o olhar para a tela, com uma vergonha alheia do que estava sendo feito, de que quatro pessoas escreveram esse roteiro, acharam que estava bacana, e que você está fazendo uma sequência de exorcista, descartando uma imagética consagrada de exorcista, quando aí você tem a questão de base religiosa, que acaba sendo revisada, e você faz isso a partir do validador, da Ellen Burstyn. E a Ellen é uma lenda do cinema, uma grande atriz, ela sabe que não ficou bom isso. Ela sabe que a personagem dela, em troca dessa grana que ela ficou feliz, que conseguiu bancar a bolsa de estudos que ela queria, a personagem dela é um lixo qualquer. Ela é tratada dessa maneira, infelizmente. Aí chega a questão mais complexa, por isso que eu falo, nunca diga nunca. Eu não gosto do filme do John Borman. Já fiz a crítica aqui no canal, de todos os outros filmes de exorcista. Não gosto do filme do Borman, exorcista 2. Tem toda aquela questão de uma rivalidade, que existia do Borman com o Friedkin. O Friedkin achava horrível o filme do Borman, e o Borman dizia que o exorcista do Friedkin, também era uma porcaria. Bom, eu nesse caso, eu adoro exorcista, o clássico do Friedkin, e não gosto do Borman. Colocando uma arma na minha cabeça, e perguntando, qual é o pior filme? Qual é o pior exorcista 2? O do Borman ou esse do David Gordon Green? Vou te falar que, nunca diga nunca. Não especulei em mencionar nisso, e falei nas lives, pior que o exorcista do Borman não vai ser. Eu acho que esse é pior que o exorcista do Borman. Eu acho que esse é mais estúpido, esse é mais... Esse filme tem vergonha de se chamar exorcista. Ele se chama exorcista, na verdade, porque eles pagaram pelo licenciamento, e o título exorcista vai levar as pessoas para o cinema. O final desse filme traz algumas das ideias mais idiotas que eu acho que poderiam ser aproveitadas num longa desse tipo. De verdade, assim. E o David Gordon Green, que é esse diretor que foi colocado como super estrela do terror, que agora ele está com todas as franquias, ele diz que foi respeitoso. Ainda assim, então tá. Isso é o respeitoso do David Gordon Green. Mais um trabalho porco aqui quanto à montagem, quanto à personagem. Esse texto desleixado, esse texto mal feito. Tem uma hora que tem cortes com gritos, que eu imagino ele falando, ah, querido, dá um grito aí para a gente fazer aquele mix de reação, aquele mix brabo ali, todo mundo gritando. E tal. A forma como isso é montado é... Para filme de terror, não vale a pena. Para filme de terror, você não tem um momento de tensão mesmo. Você tem uma investigação de desaparecimento, que dura uma hora praticamente. Quando você pensa que vai entrar para um filme que se chama Exorcista, para lidar com o exorcista, para lidar com o ato de exorcismo, você vai encontrar um filme que tem vergonha do ato do exorcismo. Se o David Gordon Green não conseguir sugar o máximo desse nome exorcista e destruir o nome exorcista, que exorcista aí vai ficar com essa percepção do que está sendo feito, eu vou ficar muito surpreso. Eu não vou mudar o método de nota do canal, eu dou nota de 1 a 10, esse filme vai receber uma nota 1. É um filme ruim. É o pior filme que eu assisti, até o momento que eu estou gravando esse vídeo de 2023. Se você gosta do filme do Friedkin, está aberto para essa retcon, para essa sequência, eu desejo que você tenha uma sessão maravilhosa, que se divirta, que realmente aproveite o máximo, que curta esse filme, que considere um bom filme, que tenha um bom entretenimento para você, para a sua família. Eu sei que, no entanto, esse filme vai desapontar muita gente e que vai ficar aquela pergunta, como é que alguém achou que isso daria base para sustentar dois outros filmes ainda? Tem mais dois outros filmes. E pelo que aconteceu com Halloween, esse próximo filme tem que ficar as coisas em aberto, não pode acontecer muita coisa, porque tem o final, tem a parte 3, não pode tirar a relevância da parte 3. É isso, eu achei horrível, horrível. Torço para que vocês curtam, deixem nos comentários, aí depois quando o filme for lançado, a visão de vocês, tem mais, e não é só esse, tem mais, tem mais, e a gente continua conversando. Mas quando existe aquela ideia de começar a se defender, como foi feito com Halloween Ends, com esse exorcista de que, ah, esse filme tem algumas questões polêmicas, controversas, já liga o sinal de alerta. Já liga o sinal de alerta. Eu só penso na Ellen Burstyn também. O que fizeram com a Ellen Burstyn? Vai ver que eles falaram assim, olha, a Ellen Burstyn ganhou uma grana boa, então ela vai ter que aceitar isso aí que foi proposto. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.